Fala meus amigos, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricolor. Se inscreva no canal, sempre com muitas notícias do São Paulo. Galera, algumas pessoas também deixam um comentário aqui na descrição do vídeo que está tendo dificuldade de entrar em contato com a gente para tentar pedir uma camisa do nosso Tricolor. Galera, o link também do nosso WhatsApp está fixado em todos os vídeos aqui do nosso canal. Se você quiser garantir uma camisa do São Paulo, o frete é grátis para todo o Brasil. A gente está dando um de brinde, no caso, o pet de campeão da Copa do Brasil para quem garantiu uma linda camisa do nosso Tricolor todo esse mês de outubro. É só você clicar no link que está fixado aqui também na descrição do vídeo e garantir uma camisa do São Paulo com a gente nas nossas redes sociais. E como está sendo informado nas redes sociais também, nas informações de TV fechada, o São Paulo faturou uma verdadeira fortuna conquistando em a Copa do Brasil quase 100 milhões de reais de valores conquistados para essa conquista para o nosso Tricolor sem contar também valores de público no estádio do Morumbi. O São Paulo pode faturar uma boa grana também com a venda de Gabriel Russara no futebol inglês. Hoje vem atuando também na segunda divisão do futebol inglês e Vênega também despertando interesse de vários clubes da Série A no campeonato inglês. Com isso, o jogador pode ser vendido e o São Paulo faturar uma verdadeira fortuna nessa negociação. Lembrando que o São Paulo vendeu jogador por 12 milhões de euros na negociação, algo em 277 milhões de reais na época. Agora o São Paulo não pode faturar algo em torno de 10% a 15% da venda do jogador para um outro clube de futebol inglês ou outra liga no cenário europeu. Isso porque o São Paulo manteve 10% do jogador e tem mais 5% a ver do mecanismo de solidariedade da FIFA por ser o clube formador de atleta. Então pode entrar mais uma boa grana para os cofres do nosso tricolor ainda nessa temporada de final de 2023 para a equipe do São Paulo investir em 2024. E na festa, galera, que a equipe do São Paulo realizou também na noite dessa terça-feira na comemoração do título e da Copa do Brasil, o Luciano havia perguntado sobre especulações dele deixar a equipe do nosso tricolor no final dessa temporada de 2023. O jogador afirmou que pretende cumprir o seu contrato na equipe do São Paulo a não ser que o presidente Júlio Casares empreste ele ou vende o atleta também no final dessa temporada de 2023. Lembrando que o Luciano tem contrato com o São Paulo até o final de 2024. Hoje é um jogador importante, apesar de não ser titular absoluto, né, galera? Mas o Orival Júnior gosta muito do jogador onde ele entra e faz boas partidas com o caminho do São Paulo. O Luciano também já foi muito importante, inclusive artilheiro da equipe do nosso tricolor e com os reforços que chegaram, perdeu um pouquinho de espaço aqui do São Paulo. Mas ainda pode ser importante em 2024. Lembrando que o São Paulo vai se livrar de vários jogadores e pode chegar ao total de 15 atletas que vão deixar a equipe do nosso tricolor. Mas o Luciano deve permanecer no São Paulo, sim, e cumprir o seu contrato, que é desejo do jogador e também da equipe do nosso tricolor. E como todos já sabem, Júlio Casares deve ser reeleito na equipe do São Paulo como presidente do nosso tricolor por mais três anos, de 2024 até 2026. Outra excelente notícia, galera, que pode acontecer na equipe do São Paulo é que Rui Costa, que é o diretor de futebol do nosso tricolor e muito discreto, deve permanecer no São Paulo ainda nessa gestão de Júlio Casares. O nosso tricolor aguarda a definição, né, do Júlio Casares que vai ser o novo presidente do São Paulo, no caso, vai continuar o seu mandato como presidente da equipe do nosso tricolor na próxima temporada, nessa possível reeleição que acontece no final desse ano. Então, né, galera, o nosso tricolor também vai permanecer com o Rui Costa que trabalha nos bastidores, fez bons negócios para a equipe do São Paulo nesse período sem exagerar em contratações e fazer loucuras. Inclusive, também é um dos responsáveis por essa boa campanha do São Paulo que consegue trazer alguns reforços importantes para a equipe do nosso tricolor. Lembrando que o São Paulo já tem contratações para a temporada de 2024, que é o caso do atacante Eric daqui do Ceará, que chega de graça aqui do nosso tricolor. E também o São Paulo já trabalha em outras negociações pontuais para a equipe do São Paulo. Então, o Rui Costa vem fazendo excelente um trabalho nos bastidores e ajudando muito a equipe do nosso tricolor. Então, é importante permanecer no São Paulo na próxima temporada e até o final de 2026, ajudando a gestão de Julio Cazares, que deve continuar o seu mandato à frente da equipe do São Paulo nessa nova gestão da equipe do nosso tricolor. Galera, recentemente surgiram muitas especulações que o zagueiro Beraldo tem proposta para deixar aqui do São Paulo no final da temporada de 2023. Na verdade, galera, o jogador é o último destaque do São Paulo e pode se deixar aqui do nosso tricolor no final dessa temporada. Mas, nesse momento, a diretora do São Paulo bate o pé que o nosso tricolor não tem nenhuma proposta oficial de uma possível contratação do jogador e ele deixar o São Paulo. Vale lembrar que o nosso tricolor tenta comprar 20% do passe daquela época que pertence também ao 15 de Piracicaba. Com isso, o nosso tricolor teria 100% do passe do jogador e poderia faturar ainda mais uma possível venda no futuro. O São Paulo acabou de renovar o contrato do jogador e, com isso, leva conta com o atleta também para a temporada de 2024. Mas o São Paulo também deve haver de alguns jogadores que é destaque em sua equipe, então não podemos afirmar que Beraldo permanece nessa próxima temporada. Mas, possivelmente, deve receber propostas e muito boa para a equipe do São Paulo e deixar o nosso tricolor assim que encerrar a temporada de 2023. E outro jogador que a torcida pede muito que permaneça na temporada de 2024 é Lucas Moura. Lembrando que o jogador tem contrato com o São Paulo somente até dezembro de 2023 e se pode ir, né, ganha, atuar no futebol americano. Na festa também da comemoração da Copa do Brasil, Lucas afirmou que está muito feliz na equipe do São Paulo. Acorda a ser todo dia, com vontade de treinar e também encontrar seus companheiros de trabalho na equipe do São Paulo. Então, um clube que ele ama, que também conhece todos os partidores, então ele tem o desejo de permanecer no São Paulo em 2024. Vai defender, né, ganha, da proposta de São Paulo e também da possibilidade do jogador permanecer na equipe do nosso tricolor. Então, vamos ver se até o final do ano o Lucas se decide e permanece no São Paulo. Ele afirmou ainda que nesse momento não pode, né, ganha, falar que fica e nem que não fica na equipe do nosso tricolor. Mas tenho certeza que isso deve pesar, principalmente pela conquista do título e ele permanecer na próxima temporada. Se o nosso tricolor conseguir manter o elenco e trazer alguns reforços, possivelmente pode disputar, né, ganha, em Libertadores em 2024. Bom, espero que vocês tenham curtido essas poucas informações. Se você curtiu, deixa o likezinho, comente sobre esses assuntos e se inscreva no canal. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima!